Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo a esse projeto Jovem Depois 40. É um prazer enorme receber você aqui. Aliás, nessa semana toda, nós estamos gravando uns vídeos falando sobre a importância de como usar a psicologia positiva na nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre como nós podemos reprogramar o nosso cérebro para ser mais feliz. E um grande professor chamado Sean Asher, que passou mais de uma década pesquisando e lecionando na Universidade de Harvard, diz o seguinte, baseado na pesquisa dele, incluindo muitos estudos sobre felicidade e potencial em Harvard, ele diz o seguinte, que é possível sim a gente reprogramar o nosso cérebro para ser mais feliz. Ele diz assim, usando histórias e estudos de caso do trabalho dele com milhares de executivos famosos da revista Fortune em 42 países, ele chegou à seguinte conclusão, nós podemos reprogramar o nosso cérebro para nos tornar mais positivo, a fim de ganhar uma vantagem competitiva no trabalho, na vida profissional e na vida pessoal, ser mais alegre e ser mais feliz. Aí ele diz também, isolando certos princípios práticos que têm sido experimentados e testados em salas de aulas, em salas de reuniões, nós entendemos que nós podemos aproveitar a vantagem da felicidade para melhorar o nosso desempenho e maximizar o nosso potencial. Entre outros princípios, ele descreve alguns como, um dos princípios que ele fala que é o efeito Tetris, ele diz o seguinte, como treinar o nosso cérebro para detectar padrões de possibilidade para que possamos ver e aproveitar a oportunidade onde quer que olhemos. E aí existe o outro que ele fala que chama de o efeito Zorro Circery. Então ele diz assim, como canalizar os nossos esforços, nossos objetivos pequenos e gerenciáveis para ganhar força de alavanca para conquistar gradualmente maiores e maiores, maiores e melhores objetivos. E o engraçado que eu quando comecei a entender isso, comecei a buscar muita informação sobre isso e eu realmente posso dizer que eu reprogramei o meu cérebro para ser assim hoje, por exemplo. Eu falo assim, que com 20 anos eu era mais infeliz do que agora com 65 anos. Porque com 65 anos, com 20 anos eu era muito focado no negativo. O engraçado é que eu cheguei a procurar até psicólogo, psiquiatra para isso e eles não resolveram, não conseguiram me ajudar. E aí comecei a buscar, buscar informação e depois com o tempo comecei a entender essa tal de psicologia positiva que me ajudou muito. E engraçado que lá nos Estados Unidos, e agora uma vez, duas vezes por ano, sempre vou nos Estados Unidos, eu gosto muito de fazer curso com o Antônio Robin. Não sei se você já teve a oportunidade de fazer curso com o Antônio Robin. Ele é famoso nos Estados Unidos, escritor de vários livros. E tem um treinamento dele lá que é muito legal. São cinco dias de treinamento que começa às oito da manhã e vai até meia-noite, duas horas da manhã. E você sai de lá pilhado, você sai de lá maluco, achando que você é capaz de conquistar um mundo. Ele põe ali, é 12, 14, 16 horas de psicologia intensiva que você tem no treinamento. Bom, são cinco dias. No quarto dia, ele pergunta para as pessoas. Geralmente, se você tem uma ideia, geralmente são ali 4, 5 mil pessoas, pessoas do mundo inteiro, pessoas de 70 países. E aí no quarto dia, ele fala assim, quem é que está aqui realmente feliz? Levanta a mão e diga eu, todo mundo levanta a mão e diga eu. E aí todo mundo não, tem sempre algumas pessoas que não levanta a mão. E aí ele presta atenção nisso e ele fala, agora as pessoas que não levantaram a mão, levanta a mão. As pessoas levantam a mão. E aí ele vai conversar com essas pessoas e fazer o que chama de intervenção. E ele começa a perguntar para a pessoa, por que você não está feliz ainda? E a pessoa começa a falar da vida dela. É engraçado que todos os casos daquelas pessoas, a maioria daquelas pessoas já tentaram o suicídio uma ou duas vezes. São pessoas altamente depressivas que foram ali porque os pais falaram, um amigo falou, alguém levou ele. Dizendo, vai lá no tônio e vê se você ensara a sua vida, porque senão você não pode viver desse jeito. E a pessoa chega lá e ela está tão focada nas coisas negativas que ela não consegue sair daquilo. E, por exemplo, tem um caso lá que aconteceu, que eu lembro lá, de uma moça que começou dizendo que ela era depressiva, por causa das dificuldades que ela tinha com o pai dela, começou e tal. E ela ficou o tempo todo falando de tudo de ruim que o pai tinha feito para ela. E ele disse, tá, agora você vai falar tudo o que ele fez de bom para você. E ela falou, ah, nunca fez nada de bom. Mas ele foi fazendo perguntas, foi fazendo perguntas e de repente ela começou a perceber que o pai dela tinha feito muito mais coisas boas para ela do que ruins. Mas o que aconteceu? Ela passou a vida toda focando somente nas coisas ruins. E aí ele vai fazendo uma reflexão com a pessoa e chega um ponto de a pessoa parar de culpar o pai, porque até então a pessoa culpa assim, eu sou infeliz, culpado, não é meu pai. Chega um ponto que a pessoa diz, não, eu sou infeliz, culpado, sou eu e não meu pai. E ele fala, exatamente, agora você vai começar a evoluir, porque enquanto você começar a botar culpa do seu fracasso nas pessoas, você não tem o controle disso, você não tem o controle da sua vida. Aí você está deixando o controle da sua vida na mão das pessoas, que você vai ser infeliz a vida toda por culpado do seu pai. Não, culpado não é o seu pai, culpado é você. Se você entender que o poder de decisão, de mudança está na sua mão e você começar a agir a partir disso, aí você começa a mudar e você vai ver que é possível você ser feliz, ser bem sucedido e que seu pai não tem nada a ver com isso. É engraçado isso. Quando as pessoas percebem isso, como é que ela muda e ela se transforma. Aí no quinto dia, ele pergunta, quem é que está feliz? Levanta a mão de goi. Aí todo mundo levanta a mão. Aí ele chama aquela pessoa e diz, e aí? Como é que foi de ontem para hoje? A pessoa fala, nossa e tal. Tem pessoas que chegam em casa, aquelas pessoas que moram nos Estados Unidos, chegam em casa, a primeira coisa que ela chega é procurar o pai, dar um abraço para o pai, pedir perdão para o pai. E olha só, e aí transforma a vida da pessoa. É engraçado isso. E aí ele mostra assim, quer dizer, as pessoas no geral são infelizes porque elas passam o tempo todo focadas somente nos problemas e não na solução. E aí quem é o culpado dos problemas é sempre o outro, nunca sou eu. Não sou eu que sou capaz de resolver os meus problemas. Os outros que teriam que resolver os meus problemas para mim. E claro que a pessoa, quanto mais ela pensa assim, mais depressiva ela fica, mais infeliz ela fica e mais ela sofre. E é claro, chega uma certa hora que a vida não faz sentido e a pessoa quer se matar. Inclusive, se você tem Netflix, vai lá no Netflix e procura lá. Eu não sou seu guru. Vai lá na Netflix e procura Eu não sou seu guru. E tem lá um dos filmes, um documentário do Antônio Robb fazendo um treinamento desse. Inclusive, naquele treinamento eu estava lá presente naquele treinamento. E aí você vai entender melhor o que eu estou falando. Vale a pena assistir, ok? Espero que você tenha gostado aí da dica aí. Um grande abraço. Vamos procurar compartilhar isso com seus amigos aí. E procura curtir. É bom a gente saber que as pessoas estão curtindo aí, ok? Um grande abraço e até amanhã que nós vamos falar. Já que nós estamos falando sobre psicologia positiva, nós vamos falar sobre a importância da gratidão. Por que que gratidão é muito bom para a nossa saúde. Então, até amanhã. Vale a pena se assistir. Um grande abraço. Tchau.